como no país, e mesmo para um engenheiro chamado dinheiro de decretão, fica muito difícil assumir a responsabilidade de assinar um laudo envolvendo atividades em várias modalidades. No caso da engenharia elétrica, em que nós, além das instalações elétricas habituais que nós temos nos prédios, os mais antigos, existem alguns detalhes que são específicos da nossa categoria, como, por exemplo, prédios, existem prédios mais antigos que possuem subestações em seu interior. E esse estudo, esta verificação da qualidade da instalação dessa subestação é algo muito específico para que um profissional, mesmo sendo um profissional civil de decretão, ele assuma. Porque são características específicas, as quais eles nunca tiveram acesso durante o seu curso. Um outro detalhe que nós podemos citar, e que tem sido muito questionado através de informações, inclusive já foi citado aqui, é essa questão da inspeção visual. No caso da engenharia elétrica, nós temos, nós engenheiros eletricistas, tem alguns aqui presentes, nós temos um hábito de, em todas as nossas colocações, afirmar que nós somos engenheiros que trabalhamos com algo que é invisível, mas que mata. Então, por conta disso, a questão da inspeção visual, nas instalações elétricas e nos equipamentos elétricos, ela é totalmente inviável. E existem outros detalhes, como, por exemplo, nós temos, assim como os engenheiros mecânicos, nós temos habilitação para trabalharmos com equipamento, com elevadores e com ar-condicionado. E, quando nós nos reportamos, não somente aos prédios antigos, mas a esses prédios mais modernos, os prédios chamados os prédios inteligentes, nós nos deparamos com projetos voltados a instalações eletroeletrônicas. E, como é que nós podemos aceitar, seria até, leviando da nossa parte, aceitarmos que um profissional da engenharia civil, um profissional da arquitetura, seja responsabilizado, inclusive legalmente, por equipamentos de instalação eletroeletrônica. São cadeiras que nunca foram vistas durante o seu curso de graduação. Eu acredito, como vários colegas nossos da ABE acreditam, que esse decreto, essa lei, ela foi, eu cheguei a comentar, inclusive, com a Ana Santos aqui, que ela deve ter sido elaborada ainda na época em que a resolução do CONFEA, a resolução 1010 de 2005, ainda estava em vigor. Porque, só assim, nós podemos ainda ter uma justificativa para essas brechas que essa lei demonstra. Porque, nesse caso, na época em que essa resolução 1010 de 2005 estava em vigor, ela concedia aos profissionais uma extensão nas suas atribuições, além das concedidas pela sua formação de graduação. Então, por exemplo, um engenheiro civil que tivesse por interesse fazer um curso de especialização, ou de, ou seja, de pós-graduação, de uma maneira geral, nível de especialização, ou de mestrado, doutorado, na área de elétrica ou na área de mecânica, ele passaria a ter atribuições nesta área também, dentro do que foi estudado nesse curso. Seria uma extensão de atribuições. Só que essa lei 1010, ela está suspensa, já há algum tempo, para a revisão, principalmente com a saída da arquitetura, essa lei que ela precisou entrar num processo de revisão. Então, a partir dessa parada na utilização da 1010, na concessão de atribuições, e estava gerando já uma série de discussões, nós voltamos, no caso da engenharia, a ser contemplados pela resolução do Censo 18, que concede atribuições a partir da nossa grade curricular de graduação. Então, por conta dessa análise que nós estamos fazendo, inclusive, combatimentos na Constituição Federal, no próprio, no Código Penal, que nos imputa uma série de sanções penais, caso nós tenhamos problemas. E, em relação às resoluções do Conselho Federal, é que a Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas decidiu, por entrar como ação no Ministério Público, que, como instituições de classe profissional, nós temos esse direito, de entrarmos com essa ação solicitando a revisão dessa lei. Não seria, a princípio, não seria a suspensão, mas a revisão da lei, para que ela seja mais adequada a que nós, profissionais, no exercício das nossas funções, nós não sejamos penalizados por uma série de problemas. Por exemplo, aqui muito se falou sobre a questão das plantas. As plantas que não estão mais localizadas nos arquivos dos condomínios, não estão mais, muitas delas não estão sendo localizadas nem no arquivo da Prefeitura. Essas plantas, na verdade, os condomínios mais novos, muitos já estão adotando uma metodologia que começou, essa metodologia começou a ser aplicada em São Paulo. e agora, muitos condomínios mais novos aqui do Rio já, as construtoras já adotaram essa metodologia que é conceder a cada unidade da edificação uma cópia em CD da planta. Para esses casos, que são condomínios que têm um pouco mais de cinco anos, fica mais fácil para que os profissionais consigam trabalhar. Mas, nos casos mais remotos, vamos dizer assim, como foi citado, prédios de 40 anos de construção, outros de 50 anos de construção, não só para a questão da engenharia civil, mas da elétrica também, nós nos deparamos no dia a dia, na perícia, com questões sugêneas, não é, senhor Bita? Por exemplo, não tem muito tempo, principalmente nessas áreas, com tombamento, qualquer trabalho de vistoria em elétrica se torna um trabalho muito minucioso, de certa forma, até perigoso, não é, e que pode gerar aquilo que nós mais nos deparamos, que são esses incêndios, em alguns casos, explosões, que nós deparamos, que muitas vezes, com vítimas. Porque muitas dessas instalações, ainda, que as pessoas começam a dizer, ah, os prédios são tombados, mas são instalações muito antigas, instalações ainda, com o material isolante para aquela fiação, ainda em tecido, sabia disso, família? Ainda se encontra. Isso sem falar em questão das ligações, das concessionárias, para com a parte interna do condomínio, que se chama a entrada, no caso da elétrica, a entrada de energia. Nós encontramos instalações muito antigas, e que aquilo ali foi modificado, aí começa, não, vamos dar uma puxada ali, nunca foi registrado. Então, como é que nós vamos verificar esse passo a passo? Tem que ser, na parte da elétrica, tem que ser, não pode ser no visual, tem que ser na medição, sim. Em muitos casos, até em medição térmica. Porque, a maioria dos colegas sabem disso, tanto engenheiros, como arquitetos. Um acidente não ocorre por acaso, é como o nosso corpo humano. Nosso corpo humano, quando nós começamos a ficar doentes, nós começamos a ter alguns sinais que algo não está funcionando bem. No caso das edificações, é a mesma coisa. No caso da estrutura, começa a escutar trinca, uns barulhos estranhos, aí começam as fendas, aquilo começa a abrir. No caso da elétrica, começa a queimar equipamento, dentro das casas, dentro das unidades, ou dentro da área comum. Começa a aparecer um cheiro de borracha queimada, uns aquecimentos, a gente coloca a mão na parede, começa a aquecer em volta das tomadas. E aí nós temos que ter um prazo, inclusive, maior para que uma análise mais bem detalhada seja feito caso a caso. Nós estamos com um prazo praticamente se esgotando. Nós temos mais dois meses pela lei, pela lei ao pé da letra, nós temos até 1º de janeiro, para que todas as edificações sejam vistoriadas. Até, eu li em um noticiário, dado pela própria Secob, que apenas 0,16% das edificações já registraram a realização dessas vistorias. Então, para que haja um trabalho consciente, um trabalho feito de forma multidisciplinar e não no atropelo, para que nós não tenhamos uma penalização mais adiante, ou mais adiante até 20 anos, não é, Bíblia? Então, nós decidimos por dar a entrada nessa ação. Eu gostaria, inclusive, de congregar não só o caso ABE, mas instituições de classe profissional, como o nosso Clube de Engenharia, Bíblia, do qual nós fazemos parte do conselho, você da diretoria, não é, que isso fosse repensado e que nós nos mobilizássemos em defesa dos profissionais, para que não haja um dano no nosso acervo mais adiante. Ok? Muito obrigado. Bom, meus, muito obrigado, tenho uma pergunta para você responder, mas antes, eu queria agradecer a presença mais aqui do diretor da MUTO, Fernando Tavares, não é? O Fernando está aí. Está aí. o diretor do IEL, Eduardo Mesquita de Sousa, opa, que é também decretão, diretor também antero paraíba, que está ali, e do conselheiro Argolo, aqui, que representa o Clube de Engenharia lá no CREA, mas parabéns, Argolo. Ô Foster, ô Foster, você está atrás do Fernando Tavares, eu não estava reconhecendo, você desculpa, Foster, então está aí presente, porque isso é do IEL. Você, agora a pergunta aqui é do Fernando Tavares, isso é gente que dá choque aí, vocês se entendam. Você faz um laudo, o síndico chama o eletricista para fazer um conserto e nesse serviço o sinistro acontece com vítimas ou não. Neste caso, como fica a responsabilidade do profissional se o síndico omitiu esta informação? Bom, você, se você realiza um laudo, você faz o seu trabalho, veja bem, são duas etapas diferentes, tá? Uma é a vistoria e a elaboração do laudo. para isso foi recolhido uma RT onde nela foi discriminado o serviço realizado, tá? Então, numa segunda etapa, nesse laudo, você observou e colocou lá descrito que uma instalação determinada precisava sofrer uma reposição, não é? Ou que seja, fosse feita uma correção em algum equipamento que estivesse funcionando. Então, a partir daí, você passa para a segunda etapa, que o condomínio, através desta recomendação o o o o o o o